Grande Silvinho! Chutão com o pé! Grande jogo! 4x3! 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 Puta! É isso daí! Foi bom pra caramba! Esse é o futebol das quintas! Grande jogo! Legal! Quanto tempo? Quanto tempo, Aldir? 30! Quanto tempo? 30! Tem 30 minutos! Ah! Faltam 15 ainda! Tá! Porra! Tudo pode acontecer! Faltam 15! Faltam 15! E aí, Prado? Porra! 3! Tá emocionante o jogo aí, Prado? Tá! Tá em 30! Tá bom? 3 do Silvio! 3 do Silvio? Tá bom! Tá legal! Tá bom! Isso daí!